Presidente do Tribunal Supremo Popular de Cuba, que seria mais ou menos equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui, Rubem Remírio Ferro, falei direitinho ou segredo? Sim, sim, bem. Afirmou em um discurso na Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba que a pena de morte serve como, abre aspas, elemento de defesa da sociedade, como defesa do Estado, da revolução, face às gravíssimas ameaças que vivemos permanentemente e também para a tranquilidade cidadã. Que interpretação você faz dessa fala do ministro? Assusta. Quem é o ministro para determinar a tranquilidade cidadã? Isso é uma sequência de ações, não é a primeira. Já veio há pouco tempo atrás que foi colocada uma penalização maior, aquele que propunha através de redes sociais a geração de uma manifestação pública, que critique o governo. No ano que vem vai ter os 65 anos do que eles chamam o sucesso da Revolução Cubana. E só para lembrar, Cuba tinha em 1950 um PIB per capita de 11.300 dólares. Hoje o Brasil tem 7.544. Foi o primeiro país na América Latina a receber o automóvel depois dos Estados Unidos. Foi o primeiro que fez na América Latina uma transmissão de TV a cores. Primeiro país que conseguiu colocar dentro de um hotel ar-acondicionado no mundo. Havana tinha mais cinemas que Paris e Nova Iorque juntos. Primeiro raios-x da América Latina. E colocou a primeira transmissão sem necessidade de telefonista em 1908. Qual é o sucesso da Revolução Cubana? Hoje Cuba tem uma miséria que é o segundo país mais pobre depois de Haiti. E eles vão fazer um reconhecimento a esse sucesso? Então, isso que está colocando o Supremo Tribunal Federal de Cuba é claramente para mandar mais bala. Você reclamou, você está preso. Ou seja, seria a defesa da Revolução deles, mas qualquer um que se coloque contra essa Revolução entraria nessa questão da pena de morte, Gani? Claro, exatamente. Sigo aí o voto do relator Segré. Isso é o comunismo real. Esse é o comunismo na prática. Ferindo as liberdades individuais, matando, gerando miséria, gerando pobreza. Quer dizer, e o que mais me impressiona são alguns professores, alguns não, vários professores no colégio enaltecendo o regime cubano, vendendo uma fake news para os estudantes. Um regime que só produz morte, ditadura e miséria. Mas você acha que isso estaria acontecendo aqui no Brasil, Gani? Não, no Brasil não. Mas que a gente flerta com algumas questões autoritárias, a gente flerta. Fala, Monteiro. Eu estou falando de Cuba. Não, concordo com o Segré, com o Gani. É um absurdo essa medida do governo cubano. E mais absurdo ainda é a esquerda latino-americana não conseguir apontar o dedo para o que acontece em Cuba e falar que lá é uma ditadura, falar que lá é um Estado autoritário. É um absurdo, é indefensável. É bom lembrar que a ONU, os órgãos multilaterais, numa das críticas endereçadas à Cuba, é exatamente essa, o fato de pena de morte para opositores políticos, para a falta de diálogo, para a limitação da liberdade de expressão. Então é mais um instrumento autoritário que busca perseguir inimigos políticos. E a gente, como democrata, tem que se colocar contra essa medida autoritária. Ô Segré, você acredita que as autoridades da América Latina, principalmente aquelas que são da esquerda na América Latina, estão passando o pano demais para países como Cuba e Venezuela que não respeitam o Estado Democrático de Direito? Sou o Brasil. Sou o Brasil. O Chile, através de Boric, é da esquerda. Essa esquerda contemporânea, como disse. Inclusive, o presidente Lula colocou meio... Ah, ele é criança, é moleque... Apressado demais. É sequioso, sequioso. Então, essa esquerda está entendendo que não é esse o caminho. A esquerda de Gustavo Petro, na Colômbia, entende que esse não é o caminho. Mas o Brasil insiste que esses são bons exemplos. Em relação à Venezuela, em relação ao Cuba, não vi ninguém se manifestando contra. Mas já foi. Não precisa nem se manifestar. Já é claro. Nicarágua, Venezuela e Cuba é o trio do que não está certo na política e na democracia. Qualquer um que defenda isso não é democrático.